ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Reintegração de área invadida no Distrito Industrial 2 continua. A audiência pública reúne deputados estaduais, federais e senadores em Manaus para discutir reforma política no país. Em visita a Manaus, ministra do STF, Carmen Lúcia, elogia desempenho do Amazonas no combate à violência contra a mulher. Começa o Louvarei 2015, dois dias de muita música e louvor no sambódromo. No futebol, o Nacional perde para o Bahia em Salvador e se despede da Copa do Brasil em jogo polêmico. E ainda, obras de revitalização do Centro Histórico de Manaus não avançam. E Praça da Matriz serve de abrigo para moradores de rua. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A reintegração de posse em uma invasão no Distrito Industrial 2 continua. Algumas pessoas tentam salvar o que podem dos barracos construídos na área desmatada. Hoje pela manhã, mais máquinas chegavam na área para continuar o trabalho de reintegração. Foi por aqui na manhã de ontem que os barracos começaram a ser destruídos. A área é uma parte da invasão e fica no João Paulo II, na Zona Norte. Ontem ainda era possível ver alguns barracos por aqui. 24 horas depois da reintegração, as máquinas destruíram todos eles, inclusive esta casa aqui de alvenaria. Agora, as pessoas tentam salvar o pouco que restou. Eles tentavam salvar telhas e pedaços de madeira para não sair daqui sem nada. Mas muitos invasores foram embora e deixaram até móveis para trás. O vizinho aqui, deixou aqui o móvel porque não teve oportunidade. O que ela comprou foi destruído aqui devido à violência que veio aí, né? Querer despejar a gente, não tem para onde ir, né? E aí aconteceu isso daí. Este senhor, ajudante de pedreiro, pretendia sair do aluguel e construir uma casa no terreno. Eu ia largar o lugar que eu estava morando alugado para vir para cá. Para fazer uma casinha de madeira, né? De posto, para construir, para morar. A área invadida tem 16 quilômetros, mas por enquanto só uma parte foi reintegrada. Ainda há muita gente morando. Segundo este senhor, a invasão ocupou o terreno onde seriam construídos galpões para microempresas. Nós dependemos agora da retirada desse pessoal e a prefeitura, junto com a SUFRAMA, repassar o projeto para a gente começar a administrar e trazer as microempresas para cá para esse projeto. Mas, segundo a polícia, as máquinas também devem passar por aqui. O trabalho de reintegração de posse da área começou ontem. Alguns invasores resistiram e houve confronto com a polícia, mas ninguém ficou ferido. Em Manaus, o sábado vai ser de tempo encoberto, mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Parintins, Maués e Quari, o tempo vai ser encoberto a nublado, mínima de 23 e máxima de 31 graus. O Batalhão Ambiental resgatou um jacaré-pedra de 2 metros em Uingarapé, no Parque das Nações, na norte da capital. Segundo moradores da área, por pouco uma criança não foi atacada. O jacaré estava com um ferimento na cabeça. Ele foi levado à reserva Salim Castanheira, onde vai receber alguns cuidados. Um homem foi preso, acusado de tráfico de drogas e outros cinco por homicídio aqui na capital. Confira no nosso Giro de Notícias. Durante a Operação Centro-Oeste Segura 4, a Polícia Civil prendeu Jorge Ferreira Júnior. Com ele foram encontrados 11 mil reais em espécie, munições intactas, um quilo de maconha tipo skunk, cocaína, além de materiais para embalo e refino de drogas. A polícia acredita que Jorge vendia os entorpecentes em festas de classe média alta aqui na capital. Também na manhã de hoje, mais cinco homens foram apresentados pela delegacia especializada em capturas e polinter. Todos são acusados de homicídios cometidos desde 1999. Segundo a polícia, os motivos dos assassinatos seriam por conta de disputa por pontos de droga e ainda desentendimentos entre vizinhos. As prisões aconteceram durante a Operação Todos pela Vida, realizada durante a semana. Daqui a pouco, o Comitê Olímpico reúne em Manaus para discutir jogos de 2016. E ainda, Nacional perde fora de casa e deixa a Copa do Brasil. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho